Bom dia! Boa tarde, crianças! Vocês estão bem? Todo mundo tá bem, né? Olha, amanhã é dia 13 de junho. Conheço uma pessoa que faz aniversário amanhã. Vocês conhecem? É, parabéns pra essa pessoa. Deus abençoe muito, né? Minha filha Helen, a filha da professora de vocês, da tia. Mas vocês estão bem? Então, crianças, amanhã é o dia do pastor. Eu vou contar uma historinha pra vocês que fala de Pampam, uma ovelha. E do bom pastor que cuidou dela. Ovelhinha Pampam. Como que é o nome da ovelha? Pampam? Muito bem! Então, gente, essa ovelhinha, ela ficava, sabe? Ela ficava lá com as coleguinhas delas no passo, comendo graminha, pra ficar forte, crescer. Assim como as criancinhas precisam comer alface, couve, né? Tomate, cenoura. Aí, essa ovelhinha, sabe, gente? Sabe, turminha? Ela estava assim. Ela viu lá longe e falou, olha lá aquelas outras coleguinhas de outro pastor. Ai, deve ser legal lá, né? Eu quero ver como que é. Aí, ela olhou assim, sabe, dos lados. Falou, ninguém tá vendo. Ela pensou que ninguém tava vendo, mas Deus tava vendo. Vocês já sabem disso, não é verdade? Então, aí, ela ficou, correu lá, lá no outro pasto, com as outras ovelhinhas. Gente, e o pastor da ovelhinha? Ele tava tranquilo, achando que todo mundo estava ali, né? Quando chegou a tarde, ele foi contar as ovelhinhas, cadê a Pampam? Ei, Pampam, viu? Gente, por outro lado, sabe a ovelhinha, a Pampam? Ela acabou se perdendo. Ela não soube voltar. É, o pastor tinha falado assim, vocês nunca saem uma perto das outras, ficam sempre perto. Sejam obedientes, assim como vocês devem obedecer as suas mamães, viu? Cada um de vocês, olha, vão obedecer as suas mamães. Até os bebezinhos aqui, olha, os coelhinhos, né? Então, turminha, a ovelhinha Pampam ficou perdidinha, ela caiu num buraco assim, ficou chorando, ficou balindo, balindo, bé, bé, bé. Oh, meu Deus amado. Gente, quando o pastor viu que a Pampam estava, ele arregalou os olhos assim, olha, arregalou os olhos, sabe? Assim, olha, imagina, né? Ele ficou assim, espantado, meu Deus, meu Deus, cadê a Pampam? Eu falei pra ela não ser desobediente, como ela foi me desobedecer? Mas ele, com muito amor e carinho, correu, correu, saiu correndo, correndo, correu atrás da Pampam, passou perto, assim, tinha o rio, sabe? Aqueles balões de água, assim, sabe? Correu, correu, demorou bastante, mas graças a Deus, quando ele olha num buraco assim, ele vê lá a Pampam. Ah, mas por que Pampam desobedeceu? Ia ser tão bom, ela não ia precisar estar sofrendo, né? Ela estava machucadinha. Aí o pastor dela, da Pampam, pegou ela no braço, fez carinho nela, pôs no ombro e trouxe pra casa. Aí ele curou as feridas dela, né? E deixou ela sentindo bem melhor e ela fazia bé, bé, como se ela quisesse dizer Perdão, perdão, eu nunca mais vou desobedecer você, meu pastor, meu bom pastor, porque eu fui ser desobediente. E o pastor falava, gente, olha, ovelhinhas, vocês aqui, ó, não fazem isso não, a Pampam ficou muito machucadinha. Olha só os dodoinho dela, olha, aí ficou mostrando, sabe? E ela bé, bé, e ela balindo, balindo de dor. Mas feliz porque o seu pastor tinha encontrado. Você sabia que Jesus é o nosso bom pastor? É, ele é o nosso bom pastor. Nosso bom pastor é Cristo, com ele vamos seguir, não é mesmo? Vamos cantar na musiquinha, meu bom pastor é Cristo? É assim, quer ver? Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei Conduz-me às calmas águas, com ele andarei Sempre, sempre, com ele andarei Sempre, sempre, com ele andarei Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei Muito bem Muito bem Vocês aprenderam hoje a ser obediente ao seu papai, à sua mamãe, à sua professora na escola, né? A titia na escola, o titio professor, professora, né? Ao vovô, a vovó também, né? Porque todos nós adultos queremos o bem de vocês Por isso, a Pampam, tinha que ficar com as coleguinhas delas Para ser bem coitada pelo pastor delas Você quer fazer com o Pampam? Desobedecer ou você quer obedecer? Eu quero obedecer Não, não quero cair no buraco, não é sofrer, ficar lá com frio, com fome Já pensou? Misericórdia, Senhor Então, Jesus ama todos, viu? Jesus é o bom pastor Na palavra de Deus, fala assim Eu sou o bom pastor E o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas Muito bem Pampam! Pampam! Compam! É-sini Pampam 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 Mise